De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% dos brasileiros apresentam algum distúrbio do sono. A gente passa um terço da vida dormindo. Mas você já reparou no seu colchão? O varejo de colchões no Brasil segue uma fórmula tradicional. TV, encartes, anúncios e promoção. Muita promoção! Isso faz com que tudo pareça igual. Ao mesmo tempo, na internet, há uma lacuna imensa de consumidores que não despertam desejo por esse tipo de produto. E pior, sequer possuem preferência de marca. Sua escolha parte de dois gatilhos, preço e impulso. E agora? Como uma marca essencialmente offline, sem expressão digital e imersa no varejão, sai na frente da concorrência, ganha força no digital e se torna preferência de consumo. SonoQuality apresenta Chico, o cachorro do colchão. Este é o Chico. Seu vídeo viralizou no WhatsApp. Olha o meu quarto, Chico! Chico! Isso nos deu um insight. Já que o Chico mostrou que é exigente quando se trata de colchão, vamos transformá-lo em influencer da marca. Traçamos um plano ousado. No mesmo momento que o vídeo viralizou, usamos um dos nossos merchants na TV para localizá-lo. Você que está assistindo a gente, ajuda para a gente entregar esse colchão para o Chico. Em pouco tempo, já tínhamos a capivara do cão. Fizemos um colchão tecnológico para a mãe do Chico, a Patrícia. E o que ninguém esperava, desenvolvemos um legítimo SonoQuality para ele. Um colchão para o Chico! Um cronograma de posts nas redes sociais sustentava a ação. Como um diário de bordo, relatando desde a saga para encontrá-lo até o gran finale. A ação, num piscar de olhos, tomou conta da internet e extrapolou os meios de comunicação. O Chico está chique, não é porque eu te presente um SonoQuality. Chico se tornou o primeiro influencer da SonoQuality. Ou melhor, influencer dog, com direito a camarim e crachá. Nas redes sociais, virou o nosso garoto propaganda, atraindo uma legião de fãs e admiradores da marca. O sucesso foi tanto que muitos pais de pets queriam um colchão igual ao do Chico. Gente, o Chico está aqui comigo! E a fama desse influencer dog atingiu outros níveis e foi parar até em nossos comerciais de TV. A nova celebridade ganhou presentes e até foi convidada para promover outras empresas. As interações sociais da marca alcançaram patamares jamais vistos. E batemos recorde histórico em geração de leads e vendas, superando, inclusive, períodos como Natal e Black Friday. E através de uma estratégia ousada e um influenciador inusitado, despertamos no público-alvo o interesse por um produto até então visto como commodity. Afinal, todo mundo merece dormir bem. Certo, Chico? Certo, Chico? Certo, Chico? Certo, Chico? Certo, Chico? Obrigado.